E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem aí, vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador, então desde cá já clica aí no gostei, porque eu sei que gostei, é importante demais para me motivar, mostrar que vocês estão gostando aqui das séries, e gostam pra caramba dos meus vídeos, beleza? Também se você não é inscrito no canal, já segue apertando no botãozinho vermelho aí embaixo, escrito inscrever-se, porque tem muita coisa boa vindo pela frente, você não perde nada, fica por dentro de tudo que rola aqui, beleza? Já clicou no gostei e também já se inscreveu no canal, então agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Beleza, hoje tem um jogo contra o Bolonha, depois também tem um grande jogo difícil demais contra o Juventus, depois também tem outro jogo contra a Frosinha, não sei, não sei. Tá, eu simulei esses dois amistosos da seleção, que tem a Rússia e a Is, perdemos, não tinha visto isso ainda, e empatamos com a Suíça. Tá, galera, jogo é amistoso da seleção, vocês também não devem ter interesse em ver, né? Então eu vou anunciar um negócio aqui, a maioria das pessoas já sabiam, eu vou pedir agora demissão da seleção do País de Gales, por quê? Porque, mano, eu ia ganhar a Copa do Mundo, o que eu vou conseguir mais com esse time? Não vou conseguir mais nada, mano. Quem sabe nós conseguimos uma proposta de uma seleção melhor. Eu consegui ganhar a Copa do Mundo, mas vocês viram o quanto foi sofrido, mano. Então vamos aqui pedir a demissão do País de Gales, quem sabe chegar a outra seleção melhor, né? Olha, já saiu até aqui na imprensa, é o Barão comanda mais a seleção de País de Gales. É, beleza, né, fazer o quê? Estamos ali na 17ª colocação, muito mal, né? Lembrando, só foi dois jogos só, nós disputamos dois jogos. Tem até time que tá com mais do que nós. E dois jogos, um empate e uma derrota, né? Começamos com o pé esquerdo, mas agora vai ser... Vamos se redimir agora, galera. Quando o jogo contra o Bolonha tem que ganhar, e é isso que nós vamos tentar fazer. E beleza, já tá no lendário, cinco minutos, até já mudei aquela bola. Feia, né, eu botei uma que não, que é uma... Beleza, aqui, vamos com o Cabela, Comand, Pata, aquele time que vocês... Estou conhecendo e eu também, né, mano? Até me acostumar, pode ter certeza que nós vamos ganhar muitos, muitos títulos com o Sampdoria. E vamos que vamos. Bora lá, galera. Se esfreu o Oxfam, ele é igualzinho, igualzinho a cara dele. O rosto dele é igualzinho o Gabriel Jesus, né? Pelo menos me lembra, né, mano? Lembra pra caramba. E o nosso time soa, né? É, Cavaleiro. O time tá humilde, né, velho? Tá bem humilde o nosso time, porque chegamos agora no Sampdoria. E aqui nós fazemos o quê, né? Espero que esse time dê pro gasto, né? E não termine do jeito que tá agora, né, mano? Melhor ir pra caramba na temporada. E bora lá. E os craques passando, Suárez, Vidal. A nossa maior contratação foi o Coma, né, mano? Ele tem que mostrar serviço também. O nosso time é melhor, né? Só que o time do Bolonha também é muito bom. Boa, tu queira atrás da zaga e chega chutando. O que é que o juiz deu ali, mano? Ah, não acredito que tava impedindo. Caramba, velho. Vem mantendo a bola. Vem entrando. Vai fazer finalização. Não, é muito azar. A bola desviou e passou raspando a trave. Fazendo a jogada. Isso. Isso. Chuta pro gol. Não é possível. E a bola não entra, mano. Só desvia. Acabou o primeiro tempo. E por enquanto, 0x0. O Coma, mano, não tá dando, velho. Tá muito azar esse time. É impossível o que o Bolonha tá fazendo, cara. Boa vida, RoboBay. Eu vou mandar aqui no meio. Chega chutando o Coma. Gol do Cedoria. Vidal, mano. Como ainda tem um chutinho meio mascado, meio bosta. Mas já era demais também pro goleiro pegar. E era impossível pro goleiro pegar, pra falar a verdade. Eu não chutei com o Vidal. Quase que eu chuto. Eu ia meio que desacreditado o Coma ali nesse lance. Porque eu achei que ele nem recebeu e iria conseguir. Mas tá aí. 1x0. Boa. Bola aqui embaixo no Souaré. Agora é aceitar o cruzamento, Souaré. Isso, Souaré. Vem fazendo a jogada. Ele foi com mais espaço. Cruzo. Ah, não acredito. O cara furou o cabeceio. Mas sobrou aqui com o Coma. Tocou no Pato. Que vai fazer a finalização. Gol. Gol do Cedoria. E Pato vai lá. Lá balotelli, mano. Lá balotelli na comemoração, mano. Mostrando todos os músculos. Aí sim, mano. 2x0. Aqui. Caramba, mano. Agora parece que eu tô me encontrando. Tô jogando bem com o Cedoria, mano. Eu prevejo uma boa temporada pela frente. Pato e coma. O melhor ataque do mundo, será? Ainda não, né? Não acredito. Chutou pra fora. Eu tenho que tirar o Benéves. Eu sinto que ele não tem pegada, mano. Pra conseguir ser só um volante. Ah, Cavaleiro não conseguiu vencer. Ai, que bosta pra fora. O Juiz ainda deu falta. Bola pra área de cabeça. Boa. Drago com segurança. Boa. Olha, consegui, mano. Vamos sentar aqui. Boa. Coma no 1x1. Vem. Chutou. Chutou. Gol. Do Sampdoria. Coma. Faz mais o 3x0 aqui, velho. Mano, deixar o Coma no ataque é muito apelo, mano. É muito apelo deixar o Coma no ataque. Porque ele é um velocista. Ele é muito rápido. Ele é muito bom, cara. Ele é feito pra ser ponto. Mas se deixar o ponto no ataque, o negócio fica apelão a si mesmo, cara. E eu gosto, mano. Eu gosto, velho. Nossa, passou na frente. Chutou pro gol. Gol. Do Bolonha. E é só pra mexer no saldo de gol mesmo. Porque aqui não dá tempo de fazer mais nada. É 43 já. E é só dar uma diminuída no nosso saldo de gols aqui. Mas beleza, galera. Estamos aqui já com vitória garantida, né? Isso, boa. Cavaleiro limpou bem. Já tá meio que sem estamina. Mas ainda dá pra conseguir essa corridinha. Cruzamento. Pato. Opa, goleirão. Sabe nem encaixar a bola. E é fim de papo. Vencemos aqui por 3x1. Aí o Coman com a transeia dele. A transeia dele é feia demais, cara. Mas o futebol dele é muito bonito. É estiloso. É estiloso o garoto com dois gols dele. E um do Alexandre Pato. O ataque vai fazendo. E vai surgindo um efeito demais. Olha, achei eu aqui na imprensa. Chegada de Coman causa euforia. Eu elogiou. Já estávamos interessados em Coman há algum tempo. Estou contente em contar com ele na equipe. Seu desempenho tem sido ótimo. E ele é uma boa influência para todos. Aí sim, mano. Quando o cara tá jogando bem, velho. Tudo dá certo. Chate de cargo em seleção. Olha, México e Uruguai. Caramba, foi bom nos desmedirmos do País de Gales. Não é grande coisa ainda, né? Uma Alemanha da vida mais cara. Vai ser muito legal comandar um Uruguai ou um México. Beleza. Chegou aqui o jogo contra Juventus. Segura o Coman vai reencontrar os seus ex-companheiros. Subimos ali para 12º colocado. Vamos subir ainda mais, se Deus quiser, nesse confronto aqui hoje contra Juventus. Bora lá. E galera, bora lá. O time já tá ok. Vou com o Capézio dessa vez no lugar do Rubem Neves. Já tá lendário. Limpos 5 minutos. E bora lá no Juventus Stadium. Vai ser complicado porque vai ser fora de casa. Já vamos enfrentar agora o que será provavelmente o adversário mais complicado aqui da Liga, né, mano? O Juventus é sem dúvida um time mais forte da Itália. Passando até do de Milan, Inter de Milão, que não estão seus melhores momentos, né? O Juventus é o único que tá disparando, né, velho? Dá pra ver que a Liga já tá sem o Buffon. Provavelmente já se aposentou, já pendurou a chuteira. Tá com o Neto no gol. Aí o Mandzukit. Quero dar uma olhada no elenco completo. Olha, Neto, Rugani, Keline, Bonucci, Kedira, Quadrado, Marquise e o Pijanich. Também tem o Higuaín, Mandzukit lá na frente. Também tem o Pijaca e o Quadrado. Caramba, o elenco deles ainda continua muito forte, mano. Não teve nenhuma contratação de peso, né, pra falar a verdade. Pelo que eu sei, né? Bola na frente! Trago o Whisky! Ó, quase o vacilo ali também. Ah, não, velho. Vai fazer sair o gol do Juve pra fora! Quase saiu o gol da Juve aqui, mano. Tá me impedindo, tá me impedindo. Boa! Não, vacilou! Pra fora! Olha, Pijanich fez o cruzamento pra fora. Quase gol do Keline. Não acredito, mano. Vai, Drago Whisky! Caramba, você viu como o cara ficou esperando a bola no pé? Não entendi nada, mano. Eu toquei ali. Eu tô falando e já tô puxando o ataque. Cavaleiro faz a belo lance. Mandei aqui na frente, aqui embaixo do Kou, mano. Que ele manteve! Pênalti! Dessa vez o juiz marcou. Pegou por baixo, peraí. O que tá acontecendo, mano? Tá dando uma confusão. Tá aí, pênalti para o Sampdoria. Quem vai cobrar é o Kou, mano. Não, vou botar o Cabela. É muita sacanagem botar o cara pra cobrar no seu estilo. É, o Kouman é melhor. Não, o Cabela é melhor que a bola parada. Então bora lá. Vai ver o Cabela. Com um tutorialzinho. Vou cobrar lá no cantinho. Lá no cantinho! E o goleiro faz a defesa! Não acredito, mano. Que o goleiro pegou. Acabou o primeiro tempo. Acaba de perder o pênalti. Que bosta, velho. Não acredito. Era pra ser o gol, mano. Que iria desestabilizar completamente a Juve. Só que eu perdi, né, mano? Kou, mano. Isso, Kouman. Vem, velho. Vem entrando. Vai fazer o gol o quê? O cara demorou muito pra chutar, mano. É impressionante. Pô, a Vidal recuperou. Isso, garoto. Toquei. Faz a finalização! Gol! É! Do Sampdoria! RMM Cabela, mano. Olha o chutezinho dele. Foi muito marcado, cara. Ele pegou muito errado na bola. Mas foi exatamente de onde eu queria. Não fui com a mesma força que eu queria. Não, goleiro. Se ele fosse um pouco mais antes, ele pegava sem dúvida o gol. Mas tá aí. 1 a 0. Nossa! Tocou embaixo. Vai! Cruzamento! Gol! Da Juve! De cabeça, mano. Tava muito mal posicionado também o Dragulis. Não conseguiu defender ela, mano. Também o nosso zagueiro vacilou demais a marcação. Agora tá 1 a 1. Aos 90, eu não acredito. Dois pontos eu deixei escapar. Acabou, velho. Eu não acredito que eu deixei esses dois pontos capazes. Eu nem vi o tempo também. Isso não ia dar uma enrolada. Eu fiz alguns gols. Os 85 também empate aos 90. Que desgraça, velho. Beleza, galera. Chegou o jogo aqui contra esse timezinho aqui que eu não sei qual é. Eu vou simular, mano. É um jogo bem facinho, né, cara? Não tem como o time perder. Vamos ver. Frozenone. O nome do time. Nunca ouvi falar. Ganhamos de 4 a 1 com dois do Pato. Um do Cabela e um do Cavaleiro. Boa. Eu vou elogiar o Cômano. Porque na moral, ele tá jogando, ele tá voando. Ele e o Pato. Só que agora essa vez eu vou elogiar o Cômano. Ó, galera. Tem o Cessena e tem o Napoli aqui depois. Eu acho que eu vou simular o Cessena também. Vamos ver como é que o time vai se sair aqui contra o Cessena. Também é um time que eu ouvi falar, mas é um time que não é muito bom. Ó, dois gols do Cômano. Beleza, galera. Se não, esses os treinamentos que eu vou fazer daqui pra frente. Vamos nessa. Tô treinando os caras que mais evoluem do time, praticamente, né? Ó lá. C, C, F do Dragoski, né, mano? Pô, Dragoski. Agora sim, um jogo bom pra nós jogarmos. Elbe não consegue reorganizar a equipe. Como assim? É, após a negociação de Torreira, eu certamente não esperava encontrar tantas dificuldades para preencher a vaga de meia central. No time titular, com outro jogador do elenco. O carboneiro parecia ser a escolha natural, porém, depois das últimas partidas ruins do jogador, o manager já se irritou várias vezes ao responder perguntas sobre um possível arrependimento de liberar o melhor meia central. Caramba, não sei por quê. Cara, é também cada notícia sem nada a ver que dá o impressionante que eu nem tô escalando o carboneiro, né, velho? Quem é o meia central ali é o Cabela, né, mano? Estamos ali chegando na sexta colocação, velho. Se for dar um quarto agora, sim, uma partida boa pra nós fazermos, né? Não vou ficar perdendo tempo com partida sem graça. Ó lá, lendário, limpo cinco minutos do nosso time. Eu vou com o Rubem Neves dessa vez porque o Capes, ele não segurou a responsa, né, velho? Tomamos vários ataques. Era pra nós termos vencido. Nós vacilamos demais. E bora lá, galera, pro jogo contra o Napoli. E vamos nessa. Aí tá o nosso elenco. O nosso elenco tá muito bom, galera. Estamos vencendo os jogos pra caramba. Começamos o episódio 17 e estamos em sexto colocado. Tá vendo? Porque eu não quero perder o tempo de vocês vendo partida e perder episódios com partidas ruins. Tem que ser partida boa. Juventus, Napoli, Milan. Aí sim, Cessena. Cessena já dá aquela desanimada, né? O time, se nós simularmos, é um time ganha, né, galera? Então, bora lá aí. Nosso elenco tá muito forte também. Estamos ali chegando na sexta colocação. Se nós vencermos, nós podemos subir pra caramba. Podemos até subir em segundo colocado, quem sabe? Bola rolando. E vamos que vamos, galera. Pra ter em busca de mais uma vitória. Bola na frente. O cara errou o cruzamento. Drago Wisk. Agora só tira de lá. O nosso goleiro tá pegando demais, cara. Aí, errei. Não, na verdade não foi eu que errei. Eu não fiz nada, né? Jute pro gol. Drago Wisk. Que faz a defesa. O Vidal ali, mano. Pegou o cruzamento. O Hansen que ir pra área. Tira de lá. Abra fora. Bora. Boa. O Benéff toca no coma. Que faz a finalização. O goleiro pega. O goleirão do Napa. E meu pai do céu também. Confrontos de goleiro aqui hoje. Na melhor posição. Veio pra área. Ah, não acredito. O zagueiro tirou em cima dali. Quase que manda pro gol. Boa. Olha se virando bem o Benéff. Eu só rolei. Pato fez a finalização. Gol. É do Sampdoria. Alexandre Pato, velho. Caramba. Tá dando muito certo esse nosso eleico, mano. Tá dando mais muito certo esse nosso ataque também. Caramba, mano. Agora sim que eu tô sentindo firmeza. O primeiro time que eu sinto firmeza mesmo. Mais do que o Wesson. E também do Crystal Palace, velho. Bola na frente. Tá muito ofensivo o meu time. Ah, o que que tu fez isso comigo? Gabiadini pra fora. Nossa. Bola aqui embaixo. Na trave. Em si. É quase marca. Acabou aqui a primeira etapa. 1 a 0 pro Sampdoria. Boa. Com gol. A gente vai te matar os 30 minutos. Cravado, né, mano? Vamos indo muito bem, velho. Estamos indo bem pra caramba. Vai se repetindo a história da Juve, né? Tomamos pressão. Depois saímos na frente. Tomara que não se repita o gol de empate. Nossa. Não vi passando pelas costas. E o cara quase marca um gol de carrinho. Que ele recebeu. Bora. Passou aqui pelas costas. Aí vem Cabela. Que fez a finalização pro gol. Gol. Do Sampdoria. E me cabela com a perna ruim, mano. E faz 2 a 0 em cima do Napoli aqui o Sampdoria. Galera. Tamo voando aqui com esse elenco, mano. É o único elenco que eu sinto firmeza mesmo de jogar, velho. I said I'm moving too far. Get to go. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL